Banda Dejavô, a batida envolvente Banda Dejavô, a batida envolvente Por um deslize, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu me enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada, o telefone eu vou desligar Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu me enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada, o telefone eu vou desligar Não desligue o telefone E você é o meu homem Não desligue o telefone E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show!